É mulher, já vou começar a programação de setembro do canal de trás pra frente com The Maquila e Fala Gente, a programação de setembro vai ser de segunda a sexta-feira Entre 11 e meio dia teremos vídeos novos E eu já vou adiantar que serão os vídeos mais pedidos e mais assistidos por vocês E teremos colaborações O vídeo você vai ter que pegar uma pipoca porque as duas são baianas Falou muito rápido Desafios E ela disse que não tomou assusto Então vamos fazer esse susto Caramba, para, Rob, isso que é merda Tag, estralando minha mãe Todos os vídeos me impedem, vídeos de moda Então, sério Se tu não é novo por aqui, se inscreve no canal Chegou por agora porque alguém te indicou esse vídeo Se inscreve no canal porque tem vídeo de moda, maquiagem, cita caseira, dica baratinha Desafio, entrevista Vai ter de um tudo nesse canal Inclusive viagens e sorteios pra você Mas no tudo do vídeo é falar sobre uma coisa que eu tô pensando há muito tempo Já parou? Como que a gente sempre é um número? Se a gente vai comprar uma roupa, você é o E38 ou você é o E56 Mas se você é um número mesmo Se a gente vai comprar, eu sempre vi 38 Esse dia eu vou comprar uma calça que eu queria que ficasse mais folgadinha Peguei o número 40 ou foi 42 E ficou apertado em mim Aí eu pensei, cara Imagina o quanto de gente que sofre com isso Porque pega um número, sei lá, 40 E aí se sente gorda e se sente mal Ou pega um número maior e tá apertado Porque algumas pessoas se sentem mal em ser gorda E já adianto pra você que não é problema nenhum Você ser gorda, ter acima do peso Eu já falei várias vezes aqui sobre padrão E que eu não acho que ser magra tem que ser um padrão Não acho que magra é um elogio Nem que gorda é um xingamento Eu acho que a gente tem que estar bem e saudável, sabe? Seja gordo, plus size, magro Enfim Mas tem gente que se incomoda ainda por estar gorda E eu fico imaginando essas pessoas entrando no provador E saindo desolada Como tem muita gente que eu conheço Que sai das lojas sem ter conseguido comprar a sua roupa Como eu saía antes E as roupas sem mim sempre ficavam folgadas Porque eu sempre fui muito magra Já falei com vocês que eu odiava ser magra E aí numa outra situação que você pensa Claro, você é um número de 38 Você é um número 40 Você não é Você é mais do que isso Aí no mundo de internet As pessoas te valorizam muito Por quantos seguidores você tem, né? Eu já fui pro evento Que a sensação que dava É que você não era mais uma pessoa Era que você era pagada E colocava um número no seu lugar Sabe? Que você era só o quanto de seguidores você tinha Eu senti isso muito na pele do meu crescimento Aqui no canal E no YouTube E no blog Porque quando eu era ninguém Quando eu era menor As pessoas me tratavam de um jeito E aí quando eu comecei a crescer E ter mais números As pessoas me tratavam de um jeito completamente diferente Hoje em dia E aí eu fico pensando Cara, eu sou só um número? Sério? E aí eu vou pra outro número Que tem a ver com internet também Que é visualizações Eu passei um tempo Um fissurado em inscritos Em crescer aqui no YouTube E aí depois eu parei pra pensar Cara, meu canal tá quase em 400 mil inscritos Eu quero crescer Quero, óbvio que eu quero Mas qual que é o meu objetivo É ter mais números Eu tenho mais pessoas engajadas aqui no canal Eu quero vocês Eu quero pessoas engajadas Não quero completar números Se eu parasse de crescer em números de inscritos E aumentar as minhas visualizações Eu ia estar muito mais feliz Porque eu quero que vocês se inscrevam no canal Não por se inscrever Mas que vocês gostem do conteúdo Vocês queiram assistir Mais e mais coisas Aí um outro número que pega muito na gente É o peso Ou com quantas pessoas você já namorou na vida Ou com quantas pessoas você já teve relações Ou, sabe? É tudo muito número Quanto dinheiro você tem na conta bancária Gente, eu já passei por situação que Por eu estar desarrumada Ou menos chique do que as pessoas As pessoas me tratavam diferente Por eu não parecer rica Ou já me trataram diferente Por eu ter menos seguidores E aí a pessoa Nitidamente Tipo, eu tava num evento Com uma blogueira famosa E aí eu sempre falei com ela Normal e tal E aí quando chegou uma outra pessoa Que tinha o mesmo número de seguidores Que ela Elas viraram amigas na mesma hora Tipo, sabe? Só porque tem o mesmo número Eu entendo a pessoa Porque vai que ela acha Que eu quero roubar os seguidores dela Sei lá Mas ela tem essa Que tem que ficar se policiando Se vai roubar ou não Os seguidores dos outros Sabe? Eu fico me perguntando O tempo todo isso A gente tem tipo Sempre números Estão em volta da gente Sabe? A gente tá sempre vivendo automático Ah, quando eu tiver dinheiro Eu compro uma casa Quando eu puder Eu faço uma academia Quando eu tiver tempo Eu vou fazer Alguma atividade física E até você chegar lá O que você vai fazer nesse caminho? O caminho Eu falei isso nos stories Nesses dias Nem sempre o objetivo É o principal Às vezes É o caminho que você percorre Pra chegar até ele E até você conseguir Comprar sua casa Você vai ficar fazendo o que? Você vai ficar assim Infeliz E sofrendo Por não estar conseguindo Comprar suas coisas Ou formar na faculdade Ou casar Ou ter filhos Sabe? Aí você casa com 30 Já tá velha Aí se você não tem filho A gente dos 40 Você tá muito idosa Pra ter filho Ou se você tem 25 E não casou E não se informou ainda Menina que você tá falando Sua vida Sabe? É uma pressão na gente Só por números Sei lá Eu fico viajando Nessas vezes Até quando Tipo A gente vai ser julgado Sabe? Por números Pelo que a gente tem E não pelo que a gente é Ou o que a gente ama fazer E a gente anda vivendo Muito no automático Eu tava vivendo Muito no automático Acordando Trabalhando o dia inteiro E ficando o dia inteiro No computador Dormindo e acordando Na minha cama ali Eu uso o notebook Pra trabalhar Então eu passava o dia inteiro Na cama Com o notebook E aí quando eu ia ver Amanhã eu vou pro Pilates Nunca ia Porque eu começava a gravar cedo Ai amanhã eu começo Uma aula de dança Até que uma amiga minha Ela falou Não, você vai amanhã Ai eu vou Cara eu amei a aula de dança Eu falei com vocês Que eu sempre amei dançar Nunca soube Saber dançar É muito diferente De querer dançar Já fiz isso pra vocês Mas inclusive Hoje lá no Instagram Eu postei uma coreografia Nos stories Quem diria Que eu dançaria uma coreografia Aprenderia a dançar Alguma coreografia Porque tudo que eu quero Fazer na minha vida Tudo que eu planejo O que eu quero Eu vou até conseguir Talvez não consiga dançar Lindamente Como as meninas do Fit Dance Mas pelo menos Aprender a coreografia E dançar feliz Sabe Eu comecei a dançar Tô fazendo uma aula de dança Tipo o Fit Dance E gente Sério Eu tô tão feliz Eu saio tão feliz Tão animada da aula Tão Sabe Ai o dia começou bem E ai eu voltei Pro Pilates também hoje E minha coluna Sério Eu entro no Pilates Minha coluna tá doendo muito E saio sem dor nenhuma E ai meu dia começou A render muito mais Porque eu comecei a acordar mais cedo E fazer mais coisas Então eu já chegava ativa Depois da aula de dança E quando eu não tava fazendo nada Eu acordava sei lá Nove horas Eu ia tomar café dez Perdi a pelo menos Umas três horas Olhando o Instagram Gente Instagram é uma diversão É o meu trabalho Mas se der para pensar O tanto de tempo Que a gente perde Olhando o feed dos outros Olhando os stories dos outros Sem estar vivendo Sabe Eu sei que isso Eu sou influenciadora digital Então pra mim Que vocês olhem o meu Instagram O dia todo é ótimo Então seria um furo no pé Eu tava falando isso Mas é sério A gente perde muito tempo No Instagram Sabe aquele quadro Não sou o baú Que eu fiz Então eu queria muito fazer um Sobre a vida perfeita do Instagram A falsa vida perfeita do Instagram Porque às vezes a gente fica Ai eu queria ter esse corpo Eu queria ter esse cabelo Eu queria ter essa pele Só que a gente não sabe O quanto aquela foto foi mexida Com quantas mil fotos Antes daquela ser postada Foi tirada Quanto que ela usou De Photoshop De filtro De ângulo De maquiagem Gente Tem tanta coisa por trás De uma foto A gente tem que parar De viver no automático De ai depois eu faço Depois eu vou Quando eu tiver tal coisa Eu faço isso É tipo Tem que fazer o agora Sabe Tipo Sei lá Às vezes eu fico Meio que pensando Será que eu tô perdendo Tempo da minha vida Eu comecei a repensar também Por que que eu gravava vídeos Sabe Porque eu fiquei tão fissurada Em visualizações Que vocês não estavam Assistindo os vídeos Porque eu pensei Será que eu não tô mais gostando Dos vídeos Vou fazer menos vídeos Sei lá Postar uns 4 vídeos por semana Só que eu tenho muito ideias E eu começo a ficar nervosa Por não postar as ideias Que eu tenho E ai eu fico angustiada E vira um ciclo Tipo Eu tenho ideias Mas não vou fazer essas ideias Não vou postar Porque o povo não vai assistir Vão assistir poucas pessoas Vai dar poucas visualizações Eu vou me frustrar E ai eu acumulo ideias E não vou fazendo E ai quando eu vou ver Eu perdi a oportunidade De fazer um vídeo incrível Um vídeo que eu queria fazer E ai eu tenho a minha decisão Que eu só faço vídeos agora Aqui no canal Que eu gosto de assistir Eu faço vídeos pra mim Sabe E que eu gosto de gravar E que eu gosto de assistir Que eu sei que vocês vão gostar também Enquanto vocês gostam Também pra mim é minha glória Mas eu perdi essa neura Sabe De visualização Views 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 Números Números Porque a gente é muito mais Do que números Sabe A gente é muito mais Do que inscritos Instagram Seguidor Dinheiro Número de roupa Altura Peso A gente é muito mais Do que isso Sério A gente tem que parar De viver no automático De deixar tudo pra depois E comparar na sua vida Com os outros Sabe É isso que eu tenho Pra você hoje Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Pra mim Comenta aqui abaixo Se você fez alguma mudança Na sua vida Nos últimos tempos Que fez você mais feliz O que você tem feito Diariamente Pra ser mais feliz Qual que é o seu objetivo De vida Por que você tá no mundo Qual que é a sua missão Nessa terra Não viva no automático Pense todos os dias Qual o meu objetivo hoje O que é que eu vou fazer Da minha vida hoje O que é que eu vou fazer hoje Pra eu ser mais feliz O que é que eu vou fazer Por mim Colocar você em primeiro lugar A sua felicidade em primeiro lugar Com a sua saúde mental Em primeiro lugar Não é egoísta É autoestima É valorização de você mesma Então Eu indico que você faça Uma lista agora De tudo que você quer fazer Da sua vida Todas as metas que você tem E o que você pode fazer agora Tipo amanhã mesmo Cortar o cabelo Arrumar o quarto Mudar as coisas de lugar O que você tá adiando O que você tá deixando pra depois O que você pode fazer agora Pense nisso Beijo Até amanhã Que agora é esse vídeo de segunda A sexta-feira E É isso Só mais leve Sem maquiagem De cara lavada E Talvez esse mês Vocês vão me conhecer um pouco mais Tem algumas que vocês me perguntam Sempre sobre mim Sobre minhas características E A gente Às vezes Usa alguns Algumas coisas Pra gente se sentir mais bonita Mas que acaba virando um escudo Sabe A gente tem que perder isso também De Não ficar refém De alguns artifícios de beleza Como pintar o cabelo Maquiagem E outras coisas Esse mês promete Sério Tô muito feliz Tô muito empolgada E esse mês Vocês vão conhecer uma outra Jéssica Garanto Tchau E seja mais feliz Sempre Conte comigo pra isso também Tchau 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 Tchau